E aí gente, começando mais um episódio aqui no canal, mano, quem tiver gostando muito dessa série, comenta aí, e já vai deixando o seu likezão pra fortalecer, hein. Ai, ai, hoje dá pra descansar um pouquinho, mano, sem estresse, depois daquela caçada de ontem. Oxi, mano. Pedrinho, Pedrinho, vem, capitão. Que que foi, menor? Se liga no que eu roubei daquela fazenda daquele maluco lá. Mano, cê não pegou o pato do Felipinho, não? Pegou? Nossa, peguei, olha, em seguida eu vou fazer uma janta gostosa. Meu Deus, menor, se o Felipinho soubesse daqui ele vai te quebrar na pancada, mano, cê roubou o patinho dele. Não, mas, 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 mas é bom churrasco de pato. É, eu nunca experimentei não, mano, será que é bom mesmo? Sim, disse que o bico é a melhor parte, é crocante. Meu Deus do céu, mano, cê não vai acreditar, ontem eu e a Paulinha fui atrás de um humano com cabeça de coelho, cê acredita? Eu não acreditei. É, não acreditou? Não, não acredito. Mano. Cê falou que eu ia acreditar? É, então, mas não é pra acreditar mesmo não, porque foi, mano, parecia mentira, o cara tinha cabeça de coelho menor. Sério? Sério. E sabe quem era amigo dele? O Felipinho. Felipinho era amigo dele. Nossa, é por isso que eu vi um monte de cenoura lá. Oxi, peraí, moça, oxi, quem é você? A gente conhece. O que? O que? Felipinho? Toma, Felipinho! Não, eu não! Gente, sou eu, Paulinha. Ah, Paulinha? É. Eita, você pode ir lá na sua casa, que eu vou ali no binóculo. Pode fazer o que lá em casa? Vai lá na sua casa, que a gente vai lá no binóculo, você vai fazer uma coisa. Tá, eu vou lá. Tá. Bora, 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 mano, bora, bora. Bora, bora, bora. Ai, sim. Pra quem fica aquele vídeo de perto, a gente pode vir de longe, né? Sim, pode vir até os micóbulos. É. Eita, que estrela bonita hoje, esse dia maravilhoso. Ai, ai. Oi, gente. Ô, ô. Que estrela bonita, né? Ô, Paulinha, você tá por aí? Que milagre ver você por aí hoje, né? Vocês que falaram pra mim vir pra cá. Olha lá, atrás de você ali, Paulinha. Que que é aquilo? Meu Deus, o quê? Eita, coisa boa, mena. Eita, ô, ô, peraí, calma aí. Ih, mas e esse pato aí, mena? Vamos jogar na panela ou não? Vamos, mas tem que saber o que sabe cozinhar. Ah, Paulinha sabe cozinhar. Direto ela faz umas comidas mó top. Verdade, né? Ela é menina da casa. Vamos lá falar com ela. É. Paulinha. Oi. Vocês me chamaram? Eu tô aqui, gente. Ah, sim. Ô, Paulinha, você sabe cozinhar, né? Eu sei. Então, sabe esse pato aqui, ó? Ai, que patinho fofinho. Ele tem roupinha. É, ele vai ser nossa janta hoje. Quê? É. É. Eu quero dar um pico bem crocante. Não. Coloca ele na panela pra nós. Não, gente, eu não vou fazer isso, não. Por que não? Porque ele é mó fofinho. Ó, cuti, cuti, cuti. Pega ele e coloca ele na panela. Não, cara, solta ele, solta ele. Ai, não me bate, não. Não, não é pra você. Cadê ele? Oxi. Cadê o pato? Oxi. Não, você não engoliu ele, não, né? Oxi, tava debaixo da cama, ele. Vem aqui comigo, patinho. Meu Deus do céu. Não, não. Vou pegar ele, eu vou pegar. Não, bolinho, deixa ele limpar. Ah. Tchau, gente, fui. Devolve ele. A nossa janta, nosso almoço. Não tem, não. Vamos, 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 vamos. Ai, filha da mãe. Ai, meu Deus. Cuidado com o pato. Ai, ela roubou o nosso pato, menor. Vamos ter que se vingar. Eu tô muito bravo. Sabe o que eu tenho aqui na mão? Olha isso aqui na minha mão, tá vendo? Não, o que que é isso? Aqui é um spray. Sabe o que que é spray? De pimenta? Não, de malagueta. Sério? Vamos pichar a casa dela com o spray de pimenta malagueta? Bora, bora, bora. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Quando ela entra, souber lá. Oxi, o que que é isso aqui na minha frente aqui? Como assim? Acho que foi onde tá nevando. Ela vai ter que devolver esse pato por bem ou por mal, menor. É, é, é. Deixa eu ver bem aqui nesse sofá. Oxi! Agora que eu ia pichar o sofá dela. Ah, o que vocês estão fazendo aqui em casa? Com um spray na mão? Nada não, Paulinha. Saiba você que eu também tenho, hein? Ah, mas então, Paulinha, não é nada disso que você tá pensando, não. É mesmo, é? É, tá porque eu nunca faria nada com você, nem nesse seu sofá aqui muito bonito, sabe? É? É, pera aí, não dá? Oxi, não dá pra... Pera aí, rapidinho. Vem cá, vem cá, sobe aqui, Juan, sobe aqui. O que que aconteceu? Pera aí, Paulinha. Não dá pra pichar a casa dela, menor? Ai, o bom disso é que você pode fazer alguma dancinha e ficar clicando pra ela e pôr, você fica girando. O que? Como assim? Dancinha? Eita, quer fazer alguma dança pra você que você sabe fazer? Ué, oh! Eita, ela vai brigar comigo, você lavei isso, menor. Tampa aqui, tampa aqui, tampa aqui. Vamos lá. Oh, oh, oh. Ai, ai, então, Juan, você tá bem, né, menor? E o pato cheiroso. É mesmo? Cadê o pato, menor? Cadê o pato? Não tinha esquecido, não? Eu ia ter que ir no papo dela. É mesmo? Nossa, ela distraiu a gente aqui. Vamos lá, bora pegar ela, bora. Paulinha, cadê o pato, Paulinha? Paulinha, Paulinha. Paulinha, cadê o patinho? Eu tô na minha panela. O quê? Menor, fala isso não, menor. Cadê o pato? Oxi, o que é isso aqui na minha casa? Ah, não. Tô aqui sozinho. Eita, se pintar na dela, pinta aqui também? Nossa, acho que sim, viu? Acho que não. Ué, peraí. O quê? O que é aquela mão ali? Peraí. Oxi. Tem um rapo na minha casa? Paulinha, o que você tá fazendo escondido? Volta aqui, menina. Cadê o pato? Devolve o nosso pato. Não, não tem nem o pato aqui, não. Devolve o nosso pato. Vai rápido. Corre, patinho. Vem, vem, vem. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Vem, patinho. Oxi. Ela me enganou. Corre, pato. Toma. Corre. Corre, corre. Pega, pega, pega. Corre, corre, corre. Ó, tá me enganando de novo aqui, ó. É muito bom. Bora, bora, pega, pega. Vamos fugir com o carro aqui. Esse pato é nosso, Patolino. Dá o patolino. Não, eu vou te dar. Ah, você tá levantando a calçada. Corre, vem, vem. Para com isso, Paulinha. Vem, patinho, vem. Tempo, tempo, tempo. Tempo, tempo. Tempo pra descansar. Tá. Ai. Ai, cansei, Paulinha. Você corre muito. Por que ele tá com... Oxi. Ele trocou de roupa? Eu mudei a roupa dele. Peraí, deixa eu ver. Nossa. Ixi. Agora vai colocar uma roupa tão cara nele assim na panela? Parece que ele vai pra panela. Ele vai pra panela. Diz tempo. Ô, peraí. Diz tempo. Isso não vai. Fisguinha, fisguinha. Filha da mãe, tu fechou a porta aqui, ó. Ai, meu Deus. Ah, sai. Outra aqui, ó. Parou. Cadê o pato? Tempo, tempo. Tempo. Tempo? Tempo. Ah, cadê esse pato aí que nós queremos comê-lo agora? Não tem nem o pato aqui, não. Ah, esse bico dele deve ser tão crocantezinho. Nham, nham, nham. Solta ele. Oxi. Vocês pegaram ele? Não, ele sumiu. Será que ele... Oxi, tem alguém no meu... Peraí. O que que é isso aqui? Oxi. Quem pinchou a minha casa? Ah, não sei não. Ai, ai. Quê? Ai, ai, né? Peraí, então. Oxi, vai fazer o que com isso aí na mão aí, Paulinha? Nada. Ai, eu não consigo... Ai. O que que você fez aí, Paulinha? Você tranca o eló aqui, Paulinha? Fica aí. Não. Deixa eu fazer o que? Na sua casa. Na minha casa? Ah, na casa do Luan. Ah, aí pode sim, Paulinha. Pode ficar à vontade aqui, ó. Isso, vai na cama dele aí, ó. Pra ele dormir bem mobile. Ele gosta de dormir bem mobile aqui, ó. Tipo, aqui assim. Quer ver? Deixa eu ver um lugar pra ele dormir bem. Se a casa dele aqui não pega lugar nenhum aqui, esse bagulho aqui, hein? É a minha parede limpa. Olha, olha. Ah, bem mobilezão ele, né? Eu acabei de fazer uma faxina na minha casa. Faxina? Nem parece, tá mofedor. Parece que tá pior do que tava antes, né? Ai, ai, deixa eu olhar aqui nos binóculos. Oxi. O quê? Oh, você tá olhando aí o quê? Nossa, esse binóculo é bom e dá tanto zoom, eu consegui ver a cor da minha toalha. Não, 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 não. Nós não faz essas coisas não com esses binóculos, nós dá um zoom só, um pouquinho. Entendeu? Nós não usamos no máximo, não. Ah, eu entendi, mas é muito bom de vocês comprar. Eu quero comprar um também pra eu ficar olhando as estrelas junto com vocês aqui em cima. É, porque o nosso crubinho já tá cheio de estrelas, sabia? Como assim já tá cheio? Você pode comprar em três lugares. Três lugares? Aqui, Express. Você pode comprar na Chupo ou na... Acho que só. Não tem na Amazonas? O quê? Amazonas? Sim. Não tem na Amazonas também. Ah, então acho que eu vou comprar um lá na Amazonas, então. Tem? Ah, compra muito bom. Não, mas compra bem um bem fraquinho, não precisa muito forte não pra você... Mas eu quero olhar muito bem as estrelas. Não, não precisa não. A única estrela que a gente olha mesmo é você. Quer dizer... Quê? Não, não, é só as três marias lá no celular, tá vendo? Ah, vamos lá comprar um refri? Comprar refri? Sim. Mas peraí. O quê? Peraí, que eu tô analisando uma coisa. O quê? Se ela comprar um refri, ela vai ter que pegar um refri. Paulinha, eu tava olhando muito pra você. E que roupa é essa que você nem comentou com nós? Ah, sim, essa roupa é porque eu tava numa festa fantasia que é numa boate. No quê? Numa boate. Era só meninas, aí a gente... Como é que é? Festa só pra mulher? Sim. Isso não existe? Lógico que existe. Verdade. Por que a gente não foi convidado, então? Porque vocês não é mulher. Lógico e garçom? Não, as garçonete. Ela é tudo garçonete e mulher. E segurança? Até as DJs eram mulheres, nossa, era muito top. Segurança é homem, não é? Não, era mulher também. Acho que tudo lá era mulher. Tudo? Até a decoração. Nossa, eu vi, tinha um monte de foto minha na decoração. Por que será que ele se inspirado em mim? Oxi. Sendo que eu só era convidada. Eu nem era a toma da festa. Por que você foi nessa festa? Não chamou nós. A gente colocava uma peruca. É? Mas vocês não é... Eu não. Hoje você já é mó chato. E você? Com aquela menina lá, você não lembra não? Quem é, Gabi? É. Você não foi na festa com ela? Eu fui, mas a festa era mista. Não, mas não interessa. Festa mista, todo mundo pode ir, entendeu? Não interessa. Ah, quando eu fui, eu não podia, né? Você não foi convidada. Você também não foi. Eu fui. Nem você e o Juan não foram. Ah, mas fazer barraco pode, né? Pode. Ó. O quê? Olha pro chão. O quê que tem no chão? Mega diz amigo, não se mexe com o artigo. Ah, trouxe o pato lindo de novo. Coi, 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 coi. A gente ainda vai comprar refri lá? Ah, é, né? A gente vai. Vamos lá. É, não pode comer o pato sem tomar um refrizinho, né? É, claro que sim. É, lógico que é. Não pode comer pato sem refri. É lógico, mas tem uma coquinha gelada. Ah, eu gostei tanto dessa roupa, nossa. Ah, eu gostei tanto dessa roupa. Quê? Que hora você vai tomar banho hoje, Paulinha? Por quê? Você quer saber isso? Não, por causa que toda vez que você vai tomar banho é a hora que as estrelas estão mais bonitas. Sério? É, sério. Né, Juan? Eu recomendo você pegar um balde e ir lá no seu quarto tomar um banho, viu? É, recomendo também. Sério? Por quê? Porque eu falei. A gente vai ter na sua casa de parte de baixo. A parte de cima não vai estar, não. É porque é a hora das estrelas bonitas, tá entendendo? Ah, estrela bonita. Isso. Vocês querem o que? Eu quero uma tubainha de limão e ele vai querer um sucutangue de tangerina. É uma funada. É o quê? Uma funada. Funada? Nem vocês querem. Acho que não tem funada, gente. Tem? Funada ali. Gente, vocês querem ver uma coisa que eu tenho? O que que você tem? Peraí, gente. Eu quero uma tubaina. Tubaina? Então tá, deixa eu ver aqui se tem. Sabe o que eu pedi, é? Ah, tem. Eu vou pegar aqui pra vocês. E tubaina ou tubaina? E tubaina. Eu pedi tubaina, que é a funada. Tubaina nem existe. Oxi. Sim, pesquisei na internet. Oh, oh, oh. Não, olha não, menor. Olha pra lá. Ai, como o dia tá lindo, o clima sorarado, né? Aqui, peguei. A sua e a sua. O quê? A minha? Ah, obrigado. E você vai tomar o quê, Paulinha? Ah, acho que eu vou tomar um H2O. H2O? É, deixa eu pegar. Oxi, água tem lá em casa na torneira lá, ué? Só ir lá. Não, mas eu quero H2O2. O quê? Que é... É, não, é tipo uma água saborizada, é com limão, sabe? É muito boa. Existe isso? Lógico que existe. É, suco de limão tem lá em casa também, tem água e tem limão. Limão. Mas a minha é melhor, tá? Melhor, a certeza? Absoluta. É, ué, se for pra tomar água com limão, nós tomamos água com limão lá em casa. Ah, mas então, gente, o que vocês tratam de cabelo rosa? Eu tô pensando em pintar o meu cabelo, eu acho que eu fico tão bonita de cabelo rosa. Ah, eu não curto muito não, eu curto muito é só a boca. O quê? Como é que é essa máquina? Como? É só apertar esse botão aqui, esse botão aqui, dá uma distanciadinha aqui assim. Aí aperta esse botão aqui, fica apertando. Ué, tá pegando fogo aí, menor. Eita. É, não deu certo não, hein? Gente, como assim? Sabe como que hackeia você? É assim, ó. Toma, 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 toma. Aqui, a pistola de cosquinha. Toma, 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 toma. É, e você também, toma, toma. Eu não sinto a cosquinha na barriga. Não? Não, só no pé. Ah, no pé? Pera aí então, que eu vou mirar bem no seu pé. Ai, não! Burra, eu tô de salto. Como você vai fazer cosquinha no meu pé de salto? Porque essa pistolinha aqui é especial. Ahn. Ela faz o que ela quiser na hora que ela quiser fazer, entendeu? Sério? Seríssimo. Então voa. É, acabou a munição já, ó. Ah, que triste. Agora que eu ia usar pra voar. Não, mas depois a gente voa qualquer... É, bora voltar lá pra casa comer o patolino logo? Vamos, vamos. Eu tô morrendo de fome, né, patolino? É, não, vamos comer. Ele vai ser temperado de... Oxi, ela tá fugindo! Ah! Corre, corre, corre. Pato, pato. Ai, gente. Levou ele, meu Deus do céu. Oxi. Ah, eu tô muito bravo. Não, ele é meu. Ah, peguei, peguei, peguei. Vem, patinho, vem, vem. Corre, corre, voa, pato. Vou cortar o braço. Ai, ai. O que? O pato não voa não, burra? Ah! Urra. Calma, Paulinha, calma. Ai. Vai, Paulinha, levanta aí, levanta. Ai, não dá, tá doendo muito. Ai, só passa o patinho pra nós, pelo menos que nós ajuda a levar ele pra dentro de casa. Oxi, tá fugindo pra onde, doida? Ai, meu Deus do céu. Calma aí, calma. A gente vai fazer nada com ele, não. A gente não vai virar amiguinho dele agora. Não. Sim. Não. O que você tá fazendo na máquina aí, velho? Pra comprar mais refri pra nós? É isso mesmo? Olha. O que? Ai, ódio, viu? O que foi? Que bagulho estranho, que troço estranho esse no seu pé? Como assim estranho? O que é isso? Você tá... Que pisante é esse que você tá usando? Oxe, é novo, você viu? Nossa. É da Lacoste. Parece, parece... É sapato de palhaço. O que? Você tá chamando meu sapato de palhaço? O que? Você é aquele doente que fica no final do arco-íris? Eu não sou doente, não. Eu tô com saúde em dia. Gente, ó meu tablet. O que? Ó meu tablet. Como assim? Deixa eu ver. Nossa, você vai segurar o meu pai. Agora, olha ali. É meu drone. Olha ali. Eu soltei ele. Oxê. Olha lá em cima. Ó o bicho voando lá. Traz ele de volta. Não dá. Não sei controlar. Só sei explodir, ó. O que? Explodir. Por que você quebrou? Por que não deu pra mim ele? Por que não? Acho que você não merece. Eu mereço muito mais que isso. Eu comprei um tablet. O quê? Ô. Ô, se você tá louco. Isso daí é um chip, burro. Pra celular. É chip? É, chip pra celular. Tá doido? Eu também tenho um aqui. Eu comprei um reserva. Como é que faz pra depositar meus 15 reais que eu coloquei aqui? Já era. Perdeu. Perdeu. Não dá troco não essa máquina aí. Sério? Isso eu destruí ela. Gente, eu vou dormir. Não, não vai quebrar ela. Ah não, acho que eu vou... Eu vou fazer que nem o Juan falou. Tomar banho de balde no quarto. Deixa eu ver se é bom. O quê? Você vai? Eu vou. Nossa. Ai, ai, eu vou pra casa. Eu acho do Juan deitar lá um pouquinho, né? Descansar, né? Vai ter festa de pijama. É, festa de pijama. Ah, então eu vou. Não, só o menino. Ah, só o menino? A gente vai ficar sem roupa. É só pra menino. O quê? Não, tá louco não. Oxe, vai pensar que nós é mobile. Ah, mas... Tá bom, deixa eu tomar banho de balde. Tchau. Ah, vai tomar banho de balde mesmo? Eu vou. Deixa eu dar um banho de balde no patinho. Que patinho, hein? Que eu já comi ele sozinho. O quê? É, eu tava... O tempo todo eu só tava enganando vocês. Eu não queria dividir. Eu comi sozinha. Impossível. Você duvida? Tá tudo aqui na minha barriga. Calma aí que tem um pedinho amarelo aqui na sua boca. Ah, peraí. Deixa eu ver. Você não dividiu nada com nós? Gente. Mentira. Tô zoando. Eu nunca falei... Olha aqui, eu peguei. Não, gente, não. Deixa ele. Por que você vai aparecer agora, patinho? Meu Deus do céu. Vamos, patinho. A gente só quer ser amigo dele só. A gente só quer ser amigo do peito dele. Corre! Ai! Você tá indo pra onde, Paulinha? Não. Ai, meu Deus. Foi. Uh, tchau, troncha. Sai, Juan, de trás de mim. Peraí, Paulinha. Tô indo. Vou te resgatar. Não, eu não preciso de ajuda. Vou te resgatar, Paulinha. Calma. Não, não é pra você vir atrás de mim. Eu vou ir. Não. É coisa rápida. Não. É só pra dar um beijo. Peraí, fica aí, tá? Não sai daí. Eu tô aqui. É, então, fica aí, tá? Aham. E passa o pato bem devagar. Bem... Pato? É. Que pato? Peraí. Ai, você... Vai, Paulinha. Tchau. Meu Deus, peraí que eu vou te pegar. Tchau, um beijo pra você. Volta aqui, Paulinha. Esse negócio não para, não, é? Uuuh. Oxe, como que dá ré nesse negócio aqui, doido? Meu Deus do céu, Berg. Ai, nossa. Ai, meu Deus. Cai aqui, doido. E agora, mano? A Paulinha pegou o pato. Não quis me dar nem um pedacinho dele. Ah, mas que ódio que eu tô aqui, mano. Meu Deus do céu. Tô morrendo de fome. E cadê o Juan? Ué? Será que ele foi... Será que ele foi preparar os binóculos dele já? Ai, eita. Ô, Oxe, escutei uma... Um rei, rei, rei. Ah, deve estar indo preparar os binóculos. Então, vou preparar um lanchinho pra nós, né? Que a gente não pode fazer nada de barriga vazia, né? Ah, vamos pegar aqui um lanchinho. Opa. Ixi. Ué, cadê os pãozinhos de hambúrguer que eu deixei aqui? Será que acabou tudo? Meu Deus do céu. Não é possível não, doido. Oxe. Ué, e cadê os hambúrguer também? Oxe, um bilhete aqui. Do Felipinho? Peguei emprestado seus pãos e seus hambúrguer pra comer com o coelhinho Juju? Ele não fez isso não, menor. Ai, que... Nossa, quando eu pegar ele, menor, vou quebrar ele e vou roubar as vaquinhas dele. É só de zoas também. Ah, mas ele vai ver. Eu vou lá falar com o Juan, então. Ô, Juan, eu tô indo, Juan! Pera aí, menor. Bora ver junto ela. Pera aí. Bora, vem cá. Sobe. Tô indo. E aí, gente, beleza? Terminando mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado pra vocês, os Mito Asland. Aqui vai virar um piolhão, mano. Deixa muito likezão. Se inscreve no canal se você for novo. Compartilha o vídeo com algum amiguinho seu. Me segue no Instagram, arroba Gustavo Marinho 2. Link na descrição aí. É rápido, é fácil. Totalmente de graça. Quem puder virar membro, apenas 1,99. Vai ajudar demais o canal a se manter. E você, o Mito Asland, que chegou até o final do vídeo. Quer ganhar um coraçãozinho no seu comentário? Escreve aí, patinho, nos comentários. Que vai ganhar um coraçãozinho insanamente insano. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Valeu, falou e fui. E aí E aí Tchau, tchau.